Um, três, um, três, um, três, vem comigo. Fevereiro de 2022. A Rússia invade a Ucrânia. Muito bem. A história que ninguém contou é que a OTAN expandiu as suas fronteiras até a divisa com a Rússia, praticamente. Estava instalando laboratórios de armas químico-biológicas na Ucrânia. A Rússia pretendia tomar o posto de Sevastopol, controlar a saída do Mar Negro e montar ali uma base nuclear. Tudo que os Estados Unidos adoraria que a Rússia fizesse no México. Bom, não vou entrar nesse porém. Bom, com a guerra, os Estados Unidos isolaram completamente, Estados Unidos e Europa Ocidental. Vamos isolar a Rússia. Portanto, agora a Rússia não mais pode negociar em dólar. Quem não negocia em dólar está morto nesse mercado. Petróleo só se compra em dólar. Todo o comércio internacional é pautado em dólar. Agora a Rússia vai acabar. Mais do que isso, a Rússia vai ficar completamente isolada. O que está acontecendo? O mundo está trocando a moeda. Em vez de aceitar o dólar, até a Arábia Saudita está começando a aceitar a moeda dos países. O Brasil está começando a aceitar a moeda chinesa da Argentina. E isso está preocupando, sem dúvida alguma, o G7, grupo dos sete países mais ricos da Europa Ocidental e Argentina. No BRICS, tem 60 países querendo entrar. Vamos então ver que notícia é essa? Eu estou louco para ver a Daniela Brava comigo. Os líderes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas como, África do Sul não é com A? Em vez de ser brica, não é que é South Africa. Brasil, Russia, Índia, China e South Africa. Brasil, não seria brica, né? Eu acho que eu vou apelidar agora, eu só vou chorar de briga. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul anunciaram que mais seis países serão admitidos no bloco econômico a partir de janeiro de 2024. Então, já vão ficar 11 agora. Os novos integrantes são Argentina, não entendi bem o que está fazendo lá. Irã, produtor de petróleo, mais uma ditadura. Arábia Saudita, maior produtora de petróleo do mundo, segunda maior produtora de petróleo do mundo, primeiro os Estados Unidos. Egito, Etiópia, muitos têm aquela imagem da fome na Etiópia, mas é também um país que está enriquecendo. E Emirados Árabes Unidos. Muito bem. E no encerramento dessa 15ª cúpula do BRICS, que ainda é uma organização não muito entrosada, mas está ganhando corpo, o presidente Lula enalteceu a chegada dos novos membros. Vamos ouvir? Roda sonora. É com satisfação que o Brasil dá boas-vindas aos BRICS, à Arábia Saudita, à Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e, para isso, aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões. Vale destacar, antes de mais nada, que são 15 horas e 2 minutos. Vale destacar que, a partir do ano que vem, o BRICS ganhará três ditaduras árabes, que são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito. Para um pouquinho. Arábia Saudita, maior aliado estratégico dos Estados Unidos. Emirados Árabes se uniram com os Estados Unidos, mais a Al-Qaeda, para provocar uma falsa guerra civil na Síria. E o Egito, que recebe 2,5 bilhões de dólares do tratado ali de Camp David, da paz de 79 com Israel. Então, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito. E uma teocracia, que é o Irã. E dois Estados em graus variáveis de crise e falência. Sinto o teleprompter um pouco inimigo do BRICS. Que são a Argentina, em colapso econômico sem precedentes, e a Etiópia, recém-saída de uma guerra civil. Antes da subpauta, vamos discutir, debater um pouco esse tema, porque a Daniela está me olhando com uma raiva. Dani, para falar. Solta o coração. Bom, vamos lá, Capês. É interessante a gente analisar, em primeiro lugar, o que significa exatamente essa expansão do BRICS. Mais do que isso, quais são os elementos que estão por trás desta expansão e da estratégia dos BRICS no cenário internacional. Em primeiro lugar, eu vou falar aqui para vocês. A China tem três grandes documentos internacionais que simplesmente colocam as diretrizes da atuação internacional e da estratégia chinesa no mundo. Vou falar sobre eles. O Brasil, por sua vez, o Brasil, por sua vez, não tem este documento. O que nós temos como um documento, na verdade, é a cabeça do Celso Amorim e o Prêmio Nobel da Paz, que nunca vai chegar para aquele que nós sabemos que deseja, de forma ádua, este prêmio internacional. Agora, quais são exatamente esses documentos da política externa chinesa? Eles têm a iniciativa de desenvolvimento internacional, a iniciativa de segurança internacional e a iniciativa de cidadania internacional. Então, são esses três documentos. Quando nós analisamos os documentos da China, o que eles pretendem, em primeiro lugar, eles utilizam esses documentos em absolutamente todas as ações de diplomacia que eles realizam. Tanto que esses documentos chegaram a ser citados e foram colocados de forma direcional, justamente no acordo que eles ajudaram ali a ser realizado entre a Arábia Saudita e o Irã. A partir disso, todos esses documentos são as diretrizes chinesas para o mundo. O que eles dizem ali, basicamente? Em primeiro lugar, é a soberania dos países. Eles começam a relativizar a questão dos valores e das regras que eles colocam ali. Bom, esses valores ocidentais, essas regras ocidentais não valem mais para nada. Nós temos que respeitar a soberania dos países. Veja, não estou falando da autodeterminação dos povos, porque, aliás, em ditaduras isso não existe. O que se tem ali é a soberania dos países e a relativização desses valores ocidentais. Eu quero fazer uma pergunta, dentro do que você está falando. Ora, a China, como você falou, ela quer fazer negócio. Ela entra nos países, quer fazer business. Estados Unidos quer mudar culturas. Não é por isso que os países estão começando a fazer mais negócio com a China do que os Estados Unidos. Estados Unidos quer redemocratizar os países. Quer interferir na política. Você que é americanófila, aí que vai se virando. Não, é que a grande questão da China, ela defende justamente isso, Capês, para que não se tenha nenhuma interferência com relação a direitos humanos e também a questão de liberdade de expressão. Ora, para a China, esses são valores ocidentais que não servem. Para que a população precisa de direitos humanos? Por exemplo, aqui no Brasil, liberdade de expressão aqui no Brasil, por exemplo. Para que liberdade de expressão? Gente, não, não precisa de liberdade de expressão. O que nós precisamos é de um partido central para defender os nossos interesses nacionais, porque só a nossa elite centralizada é que sabe do que o povo precisa. Então, são esses valores e isso está defendido nesses documentos. O documento da política externa da Rússia também defende exatamente isso. Aliás, o que o Brasil defende, nós não sabemos exatamente. Nós podemos concluir a partir das falas do governo brasileiro perante o cenário internacional. De tudo que nós podemos analisar até agora, me parece que o governo, ele está alinhado a exatamente esses documentos da política externa chinesa e da política externa russa. Basicamente, nós estamos a reboque da política externa dos outros. Já a Índia, não. A Índia, o presidente, o primeiro-ministro, aliás, da Índia, ele se tornou aquilo que o Lula gostaria de se tornar. Quase toda semana, lá na Índia se recebe um chefe de Estado. E olha só, eles são, eles não estão a reboque da China, por exemplo. Aliás, eles têm conflitos com a China, tanto na região da Cachimira, como numa região em que a China coloca ali como se fosse do Tibete. Então, eles têm conflitos com a China, estão negociando com os Estados Unidos, ampliando, aliás, a parceria com os Estados Unidos e ainda comprando petróleo da Rússia. Olha esse cara, a habilidade diplomática que ele tem de conseguir ainda manter a relação com a Rússia, comprando petróleo, não é que é uma relação pragmática que ele estabeleceu, ainda expandir as relações com os Estados Unidos e, claro, ainda tenta manter ali o diálogo com a China, mas sabendo ali dos perigos do avanço chinês. Ou seja, a Índia tem claro do que, quais são as suas prioridades e como agir dentro desse cenário nacional. O Brasil, que sempre falou, nós não podemos estar a reboque da política externa, a reboque dos Estados Unidos, hoje está a reboque da China e da Rússia. Você colocou a questão dos Estados Unidos, se eles querem mudar a questão política do país. Para mim, pode ser muito fria e talvez até simplista essa avaliação, mas para mim tudo resume interesse comercial. Porque quando os Estados Unidos querem, ele investe numa ditadurazinha que está piscando os olhos para ele. Ele extrai petróleo da Venezuela, apesar de criticar as falas do Lula. Democracy is money. Exatamente. Então, assim, é bem relativo isso, né? Osório, o humano discorda. Eu vou provocar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita nas boas intenções dos Estados Unidos, na chamada Primavera Árabe? Não, não. Derrubaram a ditadura da Líbia, sabe por quê? Porque o Kadhafi tinha 142 toneladas de ouro, ele ia criar uma moeda africana e derrubar o dólar. Aí inventaram a Primavera Árabe, lincharam o sujeito e mataram ele. Mas eu quero ouvir a sua discordância. Primeiro, eu não acredito em boas intenções do governo americano, não é esse o ponto. O ponto é, pragmaticamente, o mundo sob a ordem liberal liderada pelos Estados Unidos tem sido um mundo mais pacífico do que antes. Então, a primeira premissa, que eu acho que a gente precisa estabelecer, é que é desejável para todos aqueles que defendem a liberdade, os direitos humanos, a prosperidade material, inclusive, ou seja, o enriquecimento, que nós tenhamos paz entre os povos. Para ter paz entre os povos, primeira evidência, nunca duas democracias entraram em guerra. Guerra é coisa de ditadura versus outra ditadura, ditadura versus democracia. Duas democracias entre si nunca entraram em guerra. Esse é um aspecto. Outro, do ponto de vista pragmático, de comércio internacional, a base do comércio são os contratos. Para ter respeito aos contratos, você precisa ter respeito ao direito internacional. Quando uma ditadura como a Rússia invade a Ucrânia, desrespeitando completamente todos os princípios do direito internacional, desrespeitando a soberania da Rússia, atacando uma democracia que estava pacífica, vivendo a sua vida, e que tem como país autônomo o direito de celebrar acordos com outros países. Ou seja, com isso eu quero provocar o ponto do Capês, que estava dizendo que a OTAN estava se expandindo. Não é a OTAN o agente. O agente ali é duplo. Ou seja, são os países da fronteira da Rússia que desejam se associar com a OTAN. Ou seja, esses países, por terem autonomia e por precisarem ter a sua soberania respeitada, têm direito de fazer acordo com outros países, porque não são satélites da Rússia. O Putin trata os seus vizinhos como se fossem o quintal da Rússia. No projeto imperialista, imperialista aí não é no sentido figurado que a esquerda costuma usar, não. É imperialista mesmo, de anexação de território, de uma utopia da grande Rússia que remete, senhores, à União Soviética, ao período de maior ditadura de esquerda. Ou seja, o Brasil, ao servir de linha auxiliar das ditaduras, nesse momento, põe em risco a ordem global, a ordem liberal que nós vivemos. Isso é algo que depõe contra os nossos interesses. E eu concordo com a Dani que a gente não sabe qual é a política externa efetiva do Brasil. A gente vê que, na prática, tem atuado como linha auxiliar, mas a gente sabe o que deveria ser de acordo com os princípios constitucionais. Porque este país, segundo a nossa Constituição, defende a democracia e os direitos humanos, e não é isso que a gente está vendo. Eu fico feliz de ver essa empolgação, esse ufanismo do Mano. Mas eu fico lembrando aqui que, em 1999, os Estados Unidos, comandando a OTAN, destruiu a Sérvia. Em 2003, dentro de que tinha armas de destruição em março, acabou com o Iraque. Destruiu a Líbia. A Líbia, hoje, é uma organização criminosa estatal. Foi completamente destruída. A Síria foi completamente destruída. E eu não sei se os Estados Unidos aceitaria Cuba com armas nucleares, como foi a crise da Baía dos Porcos, em 1962, ou o México armado. Nós estamos falando de uma OTAN com uma presença militar maciça na fronteira da Rússia. Mas eu respeito o teu entendimento, mas eu não vou muito nessa boa intenção dos americanos, não. Só rapidamente. Eu acho que a gente tem que criticar a política americana nesses casos. O Brasil precisa ser autônomo e defender os princípios e valores do Brasil, que estão inscritos na nossa Constituição. Então, o ponto aqui não é de dizer que os Estados Unidos são os mocinhos da história, que sempre o governo americano estará correto. Não é essa a questão. Não é um alinhamento automático. Exato. Cometem erros. O ponto é quais são os valores que nos guiam. E não podem ser os valores de auxiliar de ditadura. Vamos voltar para o Brasil, então. Já que não há acordo nisso aqui, vamos voltar para o Brasil.